Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente vai entrar num tema que é até curioso assim a gente falar que eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham e vocês respondam aqui nos comentários Vocês confiam cegamente em Pedro Henrique e Thiago Heleno na teoria a melhor dupla de zaga do campeonato brasileiro segundo o sistema de scout da Sofascore, que é um dos principais sistemas de scout do mundo Então a nota que tá ali não é baseada no achismo de alguém É baseada na atuação dos jogadores Então depois de mais um dupla de campeonato brasileiro Thiago Heleno e Pedro Henrique, a zaga titular do Atlético, lideram ali na posição de zagueiros Muito curioso você ter dois zagueiros do mesmo time naquela posição E eu vim aqui falar um pouquinho disso, vou ter aqui o campeão na tela pra vocês acompanharem o rádio da seleção Então o Atlético que não faz uma grande campanha, tem dois jogadores logo na defesa E a defesa do Atlético que em algum momento já foi muito fragilizada nesse campeonato brasileiro Em vários momentos a gente percebia que os times chegavam com muita facilidade no gol do Atlético Não era pouquinho, já teve muito problema de transição defensiva, já teve muito problema de recomposição Cabeça de áreas, já foi um grande problema Mas mesmo assim os dois conseguem manter uma média Muito boa assim de atuações Quando um não tá bem, o outro costuma salvar ali Thiago Heleno eu acho disparado Um dos melhores zagueiros do Brasil O Pedro Henrique é curioso também Porque se a gente for pensar na lista de reforços do Atlético pré-temporada Muita gente botava mais fé no Aguilar Que chegou custando muito dinheiro Do que o Pedro Henrique, eu me incluo nessa Porque quando o Aguilar chegou eu imaginava Porra, um cara com um passo melhor Vai complementar ali em relação ao Thiago Heleno Um zagueiro mais firme, um zagueiro mais técnico da match Assim, na zaga do Atlético Mas não, foi o Pedro Henrique que chegou E deu uma resposta muito positiva Um reforço que eu olhava com uma certa desconfiança No passado a gente tinha o Bambu, tinha o Halter De uma melhor fase Pedro Henrique jogou muito pouco Então eu carregava uma certa desconfiança Desse senhorzinho que hoje conquistou meu coração E provavelmente de vários atleticanos aí Então acho que isso já é uma grande surpresa A zaga ser Thiago Heleno e Pedro Henrique E a outra grande surpresa É como eu falei É um time que passou por vários momentos de fragilidade Ao longo do campeonato Não tem a melhor defesa É a sexta melhor defesa do campeonato A melhor defesa é do São Paulo Líder da competição E mesmo assim tem os dois ali Muito bem cotados Com estatísticas muito boas Eu acho que isso pode ser explicado Pela fragilidade do resto do sistema defensivo Porque o Atlético começou o ano Querendo jogar de maneira posicional E quando você joga de maneira posicional Você bota seus zagueiros quase ali na linha Porra Do meio campo É só ver os times do São Paulo Ou ele com onde o Hever costuma jogar Onde o Rabelo costuma jogar E aquilo atrapalhava muito Quando o tempo foi passando Com a chegada do Eduardo Com a chegada do Flore A gente foi recuando a essa linha E é uma linha que joga em vários momentos Como uma linha baixa Então os zagueiros ficam o mais perto do Santos possível E a gente Pelo menos a maioria da torcida Sentiu uma falta de uma boa dupla de volantes Em 2020 O Elton não conseguiu se provar O Cidadinho não conseguiu se provar O Richard É um jogador que eu acho que está fazendo mais do que eu imaginava Mas também compromete muito a decisão defensiva As laterais também Não são laterais que passam aquela confiança Apesar do Abner ser um jogador que eu gosto muito E achar bom defensivamente A lateral direita Eu acho que tem ainda uma questão a ser arrumada Então o sistema defensivo Que conta com os 11 jogadores Como o time marca Eu acho que ainda é um pouco ineficiente Isso acaba estourando na dupla de zaga Que a Belen e o Pedro Henrique Tem que acabar resolvendo várias situações ali Tirando bolas Pô, o Tiaveleno fez altos desarmes ao longo do ano Pedro Henrique fez Tirou bola em cima da linha em vários jogos Buscando na memória Então acho que é uma estatística maneira É um reconhecimento legal de um trabalho De dois profissionais que são muito potentes ali no time do Atlético Eu acho que na próxima temporada Se o Atlético decolar Se tudo der certo Acho que o Atlético tem uma segurança defensiva muito legal Vai precisar criar uma estabilidade ofensiva Que isso vem com o tempo É mais difícil Vindo pensando num processo É natural que você tenha essa demora ofensiva Em relação à memória A efetividade defensiva Então Enrolei aqui no vídeo Mas é isso Conto muito com os dois Tanto para essa temporada Para a gente passar de maneira segura Quanto para a próxima temporada Acho que é uma zaga muito eficiente Para a próxima temporada E é legal você ver os jogadores do Atlético Bem cotados No ano passado Na seleção do campeonato A gente teve dois jogadores Bruno Guimarães e o Santos Então Acho que passa um recado Para os outros jogadores Para os jogadores do Atlético Que vão anunciar futuramente Aqui você pode se destacar Até em um momento Que não é tão bom Porque o Pedrelic Viu para o Atlético Num ano que o Atlético Não tem aquele time de 2019 Que o Pedrelic Viu pelo menos Não teve o desempenho de 2019 Não teve nada de 2019 E mesmo assim Ele chega Consegue se destacar Então fazendo um resumo do vídeo Eu acho que o Atlético Precisa melhorar o sistema defensivo Parabenizando O desempenho da zaga É a melhor zaga do Brasil Se os números falam Quem é a gente Para desmentir Então é isso rapaziada Muito obrigado Pela participação Aqui no vídeo Quem comentou Quer deixar o like Quer se inscrever no canal Quem vira mesmo Sempre um prazer Poder contar com vocês Beleza? Tamo junto a nós